Olá gente, tudo bem? Professor Thiago aqui. Vamos lá para o nosso simulado 1 para o sétimo ano. Capítulo 2 e 3. Nós esperamos terminar os dois capítulos, visto que eles eram o mesmo conteúdo. Lembrando que a gente se baseia sempre no sistema SAGE de ensino. A gente segue a linha de como está sendo trabalhado nas escolas militares daqui de Manaus e é isso. Vamos lá botar para cima aqui na nossa resolução. Esse aqui é o nosso simulado. Se você não tem esse simulado em PDF, entre em contato comigo, tem o meu contato na descrição. Eu posso enviar de boa. O contato sempre é profissional, sempre de acordo com a proposta. Se você não tem o PDF ou não necessita dele, não tem problema, por quê? Só você apertar pause e resolver a nossa questão. Vamos lá botar para cima. O gráfico a seguir mostra uma escala de lucro mensal em mil reais. Isso significa que cada número destacado no gráfico deve ser multiplicado por mil para se calcular o valor real. Por exemplo, se no gráfico aparece o 20 negativo, então o seu valor real é um prejuízo de 20 negativo, de 20 mil reais. Caso aqui, tanto em outubro como em agosto. Aí ele vem dando aqui lucro mensal e assim por diante. Vamos botar aqui a nossa opção, vamos analisar nossas opções. Assim é o correto afirmar que no mês de agosto, deixa eu dar um destaque aqui, no mês de agosto, o prejuízo foi de 10 mil reais. No mês de agosto o prejuízo foi de 10 mil? Não. O prejuízo foi de 20 mil. Falso. Já não é a letra A nossa resposta. Isso aqui é falso, não é essa afirmativa? Desconsidera ela aqui, tá gente? Nos meses de outubro até agosto, outubro até agosto, começou em outubro e foi até agosto, não houve prejuízo porque o lucro real foi zero. Bom, lucro real sendo zero, ok, não tem problema, não é nem lucro nem prejuízo, mas não teve prejuízo. Melhor, tipo, ele não perdeu nada, não é certo? Então vamos analisar, ver se isso aconteceu. Ele tinha 20 mil, aí foi para 40 mil, ou melhor, ele tinha perdido 20 mil. A gente vai fazer essa operação aqui, ó. Depois ele ganhou 40 mil, aí depois ele perdeu mais 20 mil. Ah, você concorda comigo que isso daqui realmente vai dar zero. Se você for organizar uma expressão numérica, isso vai ficar menos 20, mais 40, menos 20. Isso vai dar mais 20, menos 20, igual a zero. Realmente, isso aqui é verdadeiro, então, letra B é nossa resposta. Vamos lá, nossa letra C. Nos meses de outubro e agosto, observem só, nos meses de outubro e agosto, diferente da letra B, até agosto, aqui nós temos outubro e agosto. Ele está destacando apenas esses dois. Ele falou que não houve lucro negativo. Houve sim lucro negativo. Na verdade, até que estranho falar que houve um lucro negativo, né? Ele está falando que o lucro foi zero, nada a ver. Ficou em menos 40, se a gente for considerar só esses dois aqui, ficou menos 40 mil para essa empresa. Porque foi um prejuízo do caramba isso. Letra C não é resposta, então. Letra D, no mês de setembro, o lucro foi de mil reais a mais que julho. Não, 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 não. Você tem aqui, ó, setembro e aqui você tem julho. Isso daqui, na escala que foi dada para a gente, na escala que foi dada para a gente, isso é 10 mil de diferença e não mil de diferença. Letra D, errado. E no total dos quatro meses, houve prejuízo. Bom, vamos analisar. Eu tenho 20 mil lá em outubro, mais 40 mil em setembro, mais 20 mil em agosto, mais 30 mil em julho, né? Pegando aqui. Vamos ver. Nós vamos ter esse mais 20, menos 20 eu posso cortar com esse mais 20. Opa, não, confundi, me perdoem, me perdoem, me perdoem, errado. Menos 20 mais 30, agora sim. Isso daqui vai gerar para a gente uma expressão numérica bem básica, né? Deixa eu colocar aqui, ver se dá para resolver de boa. Aqui. Isso vai ficar esses dois mais 20, mais 20, ou menos 20, na verdade, mais 30. Subtrai e dá o sinal do maior valor aqui, né? 20 positivo com 20 negativo cancela, sobra 30. Então, deu 30 mil. O que ele falou aqui? No total dos quatro meses, houve prejuízo. Não, deu 30 mil positivo. Isso daqui é falso, porque ele não teve prejuízo no total dos 30 meses. Ele teve, na verdade, um lucro de 30 mil, né? Lucro de 30 mil, letra B seria a nossa resposta. Que a questão é chata essa, né? Vamos lá, questão número 2. Aperte pause, tente resolver. Aquele classicão é nóis. Vamos botar para cima aqui, gente. Analise as afirmativas. A seguir, marque a alternativa incorreta. Incorreta. O dobro de menos 8 é menos 16, tá certo? Menos 8 vezes 2, isso vai dar menos 16. Certíssimo a letra A. Não é a letra A resposta. O triplo dessa expressão numérica. Vamos lá, essa aqui é a nossa letra A. Nossa letra B. O triplo desse cara vai ficar menos 1 vezes menos 2. Deixa eu organizar ela aqui. Vai ficar assim, né? Opa. Aqui. Menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2. Vezes menos 3, isso vai dar menos 6. Ele está querendo o triplo. Isso vezes 3, que vai dar menos 18. Vamos ver o que ele está falando ali na nossa letra B. Realmente, é menos 18. Verdadeiro, então, não é a nossa letra A. Ele quer a incorreta, ele quer a errada. O oposto do quadrado disso daqui. Uma dica que você vai seguir é que oposto tem a ver com sinal do número. O inverso tem a ver com posição, tá? Eu só quero que você... Depois a gente vai analisar essa posição aqui. Eu quero que você destaque isso. O oposto. Ou seja, se você tem menos 3, o oposto é mais 3 ou apenas 3, né? Você tem mais... Se você tem 5, o oposto é menos 5. Opa. É isso. O oposto tem a ver com sinal. Vamos resolver a nossa letra C. O oposto do quadrado é esse daqui. O quadrado de menos 6, ou seja, esse cara elevado ao quadrado, é igual a 36. E o oposto... 36. E o oposto é igual a menos 36. É isso que ele falou ali. Menos 36. Verdadeira letra C. Letra D. O quadrado... Só vou botar um pontinho aqui. Não sei não. O quadrado de menos 2 é igual a 4. Opa. Tome muito cuidado. Se ele tivesse falado que o quadrado de menos 2 entre parênteses é igual a 4, estaria certo. Isso daqui... Nessa primeira situação, tanto o negativo como o 2 estão sendo elevados ao quadrado. Aqui, só o 2 está sendo elevado ao quadrado. O resultado disso é menos 4. Falso. Letra D é nossa resposta. Certo? Explicação. Vamos lá. Se eu tenho esse cara aqui, eu vou ter menos 2 vezes menos 2. Isso vai dar mais 4. Se eu tenho esse cara, eu tenho menos 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Ou isso daqui, que vai dar menos 4. Então, essa é a explicação por que a nossa letra D está errada. O quadrado de menos 3 é igual a menos 9, que é a mesma situação. Menos 3 elevado ao quadrado. Só o 3 está sendo elevado ao quadrado. Isso vai dar menos 9. Resultado... Isso aqui seria verdadeiro, né? Então, a letra D é a nossa resposta nessa questão número 2. Caramba, que questãozinha chata, cansativa, mano. Vamos lá. Próximo. Número 3. Número 3. Ai, cansativo, cansativo, cansativo. Vou botar essas respostas aqui para baixo. Ele está destacando aqui para a gente que foi dado o valor de A, que é uma expressão numérica. Deixa eu tirar esse E daqui. E o valor de B. Eu vou fazer separado. Ambos são contas grandes aqui, né? O mais rápido possível. Deixa eu puxar para cá essa parada. Vem aqui assim. Eu não vou colocar o A aqui na frente. Menos 9 elevado ao quadrado é aquele caso, né? De que ele vai continuar negativo. Vou tirar esse igual aqui. Vai dar menos 81. Mais base negativa ao quadrado. Exponente par. Vai dar positivo. Mais 49. Mesmo esquema. Menos 36. Mesmo esquema daqui, né? Menos. E isso daqui vai dar positivo. Só que mantendo parênteses. E isso daqui vai dar 16. Fazendo aqui na calculadora, para a gente acelerar o processo de cálculo para essa conta. Nós vamos ter 81. Menos 81 mais 49. Subtrai e dá o sinal do maior valor, né? Isso daqui vai dar menos 32. Menos 36. Deixa ele aqui. Esse 25 vai ficar negativo. E esse 16. Deixa ele bem aqui nesse canto. Menos 32. Menos 36. Soma e mantém o sinal. Isso daqui vai dar 8, 6 negativo. 68 negativo. Menos 25. Eu já poderia fazer esses dois também, mas eu vou fazer por partes. Menos 68 menos 25. Isso daqui vai dar para a gente menos 83. Soma e mantém o sinal. E aqui, finalmente, vai gerar para a gente... Deixa eu botar essas respostas aqui para o lado. Deixa eu ver aqui. Tirar esse cara daqui. Aí, bem aqui nessa nossa conta, nós temos... Subtrai e dá o sinal do maior valor, né? 93 menos 16. Isso dá 77. Resultado negativo. Bom, o resultado aqui daria negativo. Chequei esse menos. E lá vamos nós. Eu fiz alguma coisa de errado ali no começo. Não. 36, ok. 5. Perfeito. Tá, tá tudo certo ali. Uma coisa... Corrigiu depois. Uma corrigida depois. Vamos lá para o valor da nossa letra B agora nessa questão, né? Chatinho. Vai ser um pouquinho... Tenebroso fazer esse carinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo espaço. Qualquer coisa eu puxo aqui para baixo. se você tem... Ah, dá sempre para fazer. Vamos lá. Letra B. Menos raiz de 9, 3. Menos... Isso daqui vai dar positivo. Vai sair... Continuar negativo. Caramba. Menos 3. Menos 1. Isso daqui vai dar 1 positivo. Com esse negativo na frente, continua negativo. Mais... Essa raiz bem aqui agora. Vamos ver como é que vai ser. Repete a base e soma os expoentes. Cara, isso daqui vai dar 2 elevado à quinta. Certo? E 2 elevado à quinta é 32. Eu vou colocar o 32 direto aqui. Para poder poupar espaço. Aqui. Menos... Colchete. Isso daqui... Dá para resolver. 2 ao quadrado vezes 3 menos 3. Esse parênteses eu vou resolver tudo. Isso daqui vai dar 4 vezes 3 menos 3. Isso daqui vai dar 12 menos 3. Isso vai dar 9. Então, o resultado desse parênteses é 9. Deixa ele bem aqui assim. Mais... Raiz de 169 é igual a 13. Ou... 166 é igual a 14. Deixa ele guardadinho aqui, né? Opa, perdão, perdão, perdão. Aqui. Isso. 196, 14. E pronto. A gente poupou o nosso espaço aqui nessa questão agora. Poupamos o nosso espaço. Deixa ele guardadinho aqui. Menos 3 menos 1. Eu posso fazer essa operação. Isso daqui vai dar menos 4. Raiz. Aqui nós vamos ter esse 32. menos 9 mais 14. Isso vai dar 23. 23. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, né? Menos 4 mais 32 menos 23. Isso dá para a gente 9. E 9 tem raiz, né? Vou puxar para cá. Vai ficar menos 4 mais 3. Resultado disso vai dar menos 1. Então, o valor do nosso A é menos 77. O valor do nosso B é menos 1. Vamos agora às afirmações. Eu vou colocar bem aqui. Deixa eu colocar de azul essa parada. A igual a menos 77. E B vale menos 1. Vamos agora experimentar o que está acontecendo aqui. Veja. Posso ter errado alguma coisa ali em cima? Porque as opções não estão batendo. A dividido por B vai dar menos 77. Dividido por menos 1. Isso daria mais 27. Ou mais 77. Nada a ver. Tipo, se eu fizer aqui. Vamos lá. Nossa opção A. A dividido por B. Isso é a mesma coisa que menos 77. Dividido por menos 1. Resultado disso dá mais 77. A dividido por menos... Eu acredito que a resposta seria a nossa letra B, né? Porque eu acredito que quando eu estava fazendo a conta era para dar 27 aqui. Mas tá. Esse é o valor de A. Esse é o valor de B. Acredito que a gente vai desconsiderar aqui as nossas opções. Eu vou apertar um pause nessa gravação e vou dar aqui uma olhada na nossa resolução. Bom, eu dei um pause na nossa gravação e eu verifiquei que nenhuma das opções bate aqui com o nosso resultado. Tá bom? Então, o que fica dessa nossa questão é a gente calcular aqui a nossa letra A e a nossa letra B apenas. O que nós poderíamos fazer aqui nessa questão é, em vez de colocar 27, colocar 77. Por que não? Então, ficaria aqui, então, 7, só para a gente aprimorar, 7, 7, aqui. Aqui seria 7 também, esses dois, 76 e 78. 76 e 78. Aí pronto, a gente reorganiza a nossa questão. E a resposta, se a gente for parar para analisar, seria a nossa letra B. Por que nossa letra B? Porque ficaria A dividido por B. Isso daqui é igual a menos 77 dividido por menos 1. Isso daria para a gente mais 77. E seria a nossa letra B fazendo essa adaptação, tá, gente? Fazendo essa nossa adaptação. Mas fica como objetivo encontrar nossa letra A e B apenas. Próxima questão, questão número 4. Uma expressãozinha numérica gigante. E quando você estiver com raiva a lembrar de mim, que eu passei essa questão para você. Amo vocês. Vamos botar para cima aqui. Dá para resolver direto, né? De novo, ele está querendo encontrar o valor de A. Vamos lá. Quem dá para resolver primeiro, a gente já vai resolvendo. Potência sempre vai dar para resolver primeiro, né? Então, vai ficar 2³, 8 mais 3². vai dar 9 vezes 8 menos 50. O incentivo é que você faça de cabeça esses cálculos, tá bom? Mais 45. Não tem com quem fazer a operação. Abre meu parêntese bem aqui. Vai dar 25 mais 100. 25 mais 100. Fecha a cochete. Raiz de 25 também dá para a gente resolver que vai dar 5. Fecha a nossa chave. Isso daqui vai dar 8². 2 elevado ao terceiro é 8. Elevado ao quadrado é 64. Deixa guardadinho bem aqui. Eu vou deixar esse 8 para cá. O parêntese vai ficar... 9 vezes 8 dá 72. 72 menos 50, isso vai dar 22. Deixa ele guardadinho aqui, então. Mais o 45 ali de dentro do cochete. Não vai dar para resolver agora. Esse parêntese dá para resolver que dá 125. 5 dividido por 5, fecha a nossa chave. Opa. Dividido por 64. Está com uma cara que vai dar 1. Chave. 8 mais 22, 30. Mais... Isso daqui vai dar 5. Já dá até para eliminar o nosso cochete. 5 mais 5, 0. 10, sobe 1. 0 fica 1, sobe. 4 mais 2, 6 mais 1 que subiu, 7. E esse 1 aqui na frente, deixa guardadinho. Dividido por 5. Cochete... Ou, chave, perdão, 64. Não vai cometer o erro de fazer essa operação primeiro aqui. Não faça isso. Você vai fazer primeiramente essa divisão aqui do 170 por 5. 170 dividido por 5, isso daqui vai dar para a gente 3, 15, sobra 2, 20. Vai dar 4. Aqui, 34. Estou falando que isso dava 60, vai dar 1. Aqui. 30 mais 34, isso vai dar 60 e 4. 64 dividido por 64, 1. Não vai marcar a resposta que aparece 1 de cara, por favor, senão você vai bizonhar, cara. Resultado. A é um número maior que 1? Não, porque é o próprio 1. É um número menor que 1? Não, porque é o próprio 1. O resultado é nulo, ou seja, 0? Não. É exatamente 5? Não, não sei de onde ele tirou isso. E é um número menor que 2, verdadeiro, letra E, resposta. Ok. Próxima. Vamos fazer aqui o nosso cálculo da nossa número 5. Vejamos. De acordo com o seguinte texto, o que teria que acontecer com a temperatura da cidade A para ficar a mesma da cidade B? Vamos ver aqui o texto. Ele vem contando a história do Celsius, do seu Celsius lá, o grau Celsius. Ao mergulhar um tubo de mercúrio numa água... Tá. De acordo com o texto, ok. Vamos dar uma analisada aqui no nosso termômetro, porque esse texto não vai importar muito para a gente que não, tá, gente? Deu uma olhada que nós temos aqui, ó. Na cidade A, marcando esse menos 5. Vou colocar até aqui, bem aqui, rapidinho. Vem aqui. Você tem o zero, você tem o menos 5. E na cidade B, você está marcando o seu grau aqui no seu termômetro no 5. O texto só vai te enrolar, praticamente. De desse cara para cá, você tem quantos espaços sendo contados? Você vai ter 10 espaços. Então, significa que se você sair daqui e vir para cá, você está aumentando. Coloque na sua cabeça que se tratando de números negativos e positivos, quanto mais para a esquerda aumenta, e quanto mais para a direita, ou quanto mais para a direita, perdão, quanto mais para a direita aumenta, quanto mais para a esquerda diminui. Diminui. Então, essa é a jogada aqui que você vai ter que fazer, certo? Então, ele está aumentando. Ele está aumentando quanto? Se ele saiu de menos 5, está indo para 5 positivo, ele está aumentando 10 graus. Questão direta, bem bobinha. O texto só iria enrolar você nisso daqui, né? Mas, leia por curiosidade aí, se você quiser saber como os seus Celsius desenvolveram os graus Celsius. Vamos lá para a nossa questão número 6. Questão de módulo, né? O valor de isso daqui, que tem isso daqui, que tem isso daqui aqui dentro, a gente vai ter que resolver por partes essa parada, é... Bom, primeiro eu vou desenvolver esse módulo, quem eu não desenvolver, eu vou repetir. 1 menos 4 menos. Esse módulo eu vou desenvolver. 8 menos 11, subtraio e dá o sinal do maior valor, que vai dar menos 3. Módulo, módulo, módulo. Beleza. Eu vou repetir esse cara. Menos esse cara. Menos isso daqui. Vai dar menos 3. Só que, como é módulo, vai sair 3. Então, pronto, já reduzi. Nós vamos ter 1 menos... Isso daqui vai ficar 1 positivo no módulo. Quando eu for fazer isso daqui, 1 vai sair 1 mesmo e 1 menos 1 vai dar 0. Ou seja, o resultado é nulo. Letra C, nossa resposta. Aqui era só para a gente ganhar tempo, né? Ainda bem. Letra C, nossa resposta. Porque aí começam a vir as questões chatas para a gente. Observe essa afirmativa a seguir. Pode-se dizer que 2 elevado à terceira é igual a 3 elevado ao quadrado. Por favor, não vá fazer... Não vá cometer essa besteira. 2 à terceira é 8. 3 ao quadrado é 9. 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Pois... Aí ele ainda fala aqui, ó. Que 2 à terceira é 6 e 3 ao quadrado... Isso aí não vai fazer besteira. Ele confunde isso daqui com multiplicação. Isso é errado. Isso é falso. Número 2. Pode-se dizer que 4 ao quadrado, que é 16, é igual a 2 à quarta, que também é 16. Só que olha o que ele falou. Pois o resultado de âmpares é 8. Falso. Ele está dizendo que isso é uma multiplicação comum e não é. Isso é potência. Isso aqui é falso. A gente acabou de falar que os âmpares dão 16. Eles realmente são iguais. Mas não é por causa disso aqui, não. Letra... Número 2, falso. 3. As potências 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 2 à quinta, vai ser... Vamos resolver. 9, 16 e 32. 32. 2 à quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá 32. Estão organizadas em ordem crescente. Até agora está certo. Porque seus resultados podem ser representados por 9, beleza? Por 16, tranquilo. E por 32, tranquilo. Verdadeira, nossa número 3. Número 4. Pode-se afirmar que 2 à terceira é menor que 3 ao quadrado. Perfeito. Isso aqui dá 8, que é menor do que 9. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Letra B seria a nossa resposta aqui. Questãozinha só cansativa, só chata, né? Número 8. Mais uma questãozinha chata. Aqui a gente vai ter que aplicar as propriedades da potência. Você está no 7 mano. Então, você sabe que você tem que fazer alguns processos acelerados. Deixa eu só eliminar logo aqui a minha letra E. Ele está querendo a resposta incorreta. Marque a alternativa incorreta. Redundante isso daqui, né? Observem só o que vai acontecer aqui agora. Por que eu posso eliminar a letra E logo? Porque a letra E, observem só. Você tem um parêntese aplicando a propriedade da potência de potência da potência. Se eu tiver 2 elevado a 2 elevado à terceira dessa maneira, ou seja, entre parênteses, é só multiplicar os expoentes. Isso vai dar 2 elevado à sexta. Presta atenção nisso aqui agora. Você não concorda comigo que, independentemente da multiplicação que tiver aqui entre os expoentes, a multiplicação vai ser 0? No final vai dar 0? Vai ficar 2 elevado a 0, que é igual a 1. Isso daqui é verdadeiro. Isso daqui está correto. Ele está querendo a incorreta. Já não pode ser minha letra E a resposta. Já eliminei, de boa. Letra D, por que eu posso eliminar também? De cara. Por que? O 0 está elevando esse parêntese todinho. Independentemente do resultado aqui, vai dar elevado a 0 no final, que é igual a 1. Isso daqui está certo também. Já não é a letra D. Letra C. Eu estou fazendo porra de trás para frente, mas está. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes, só que ainda tem esse 3 bem aqui. Isso vai dar 2 elevado a... Opa, perdão. Ainda tem esse 3 bem aqui. Vai ficar 2 elevado a 24. Está aqui a nossa resposta. Letra C. Isso está errado. Totalmente errado. A resposta dá 2 elevado a 24 e ele diz que dá 2 elevado a 9. Letra B. Só para a gente não ficar com esse negócio de eliminou e não faz as outras. Vamos fazer aqui. Isso resolvido vai dar, repete a base e somos expoentes. 3 mais 4, 7. Elevado a 5ª potência, potência de potência, 2 elevado a 35. Acabou a questão. Verdadeiro. Está correto. E a segunda. Repete a base e subtrai os expoentes. 100 menos 40 vai dar 60. 60 elevado ao quadrado, que é o que está acontecendo aqui. 60 vezes 2 vai dar 5 elevado a 120. Verdadeiro também. Então, a letra C seria a nossa resposta. Questão número 9. Questão bobinha também. Deixa eu ver 10 como é que é. Ai, meu Deus. Vai ser cansativo. Questão número 9. Esse 2 elevado ao quadrado, que está dentro do parêntese, vai ser submetido a essa potência. Só que 2 elevado a 0 é igual a 1. Multiplica. 2 vezes 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Letra. Opa! O antecessor do resultado. O antecessor que vem antes é o 3. Letra B. Caraca, bicho. Eu sou muito malicioso nas questões. Desculpa, gente. Mas é meu papel. Questão número 10. Questão número 10. Vamos lá. Essa questão número 10, eu vou resolver ela de forma direta, porque é uma expressão numérica. E dá para você ir fazendo os cálculos, treinar para chegar no mesmo resultado. É só assim que a gente aprende a expressão numérica. Isso aqui vai dar 30 menos 4 vezes 3 elevado ao quadrado. Ok? Elevado ao quadrado aqui. Hum. Esse 4 saiu do 2 ao quadrado, e esse 3 saiu do nosso 9. Dividido por 21 menos 7 ao cubo. Isso daqui vai dar 243, eu acho. 343, perdão. 343 menos... Esse 5 ao quadrado vai dar 25, vezes raiz quadrada de 169 é 13. fecha o nosso parêntese, fecha o nosso cochete, e fecha as nossas chaves. Dividido por... Temos um outro parêntese ali. Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 0 elevado a qualquer número é 0. E aqui vai dar para a gente 1. Então, deixa ele guardadinho bem aqui. Vamos fazer essa chave aqui. Tem um conjunto totalmente... Tem um total aqui nesse nosso conjunto. Então, vamos resolver por partes. Resolvi aqui minha chave. Não vai fazer 30 menos 4, por favor. Repete esse 30. Menos 12. Aqui, ó. Elevado ao quadrado. Dividido por 21 menos... Não vai fazer 343 menos 25, porque você tem uma multiplicação bem ali. Você tem a multiplicação do 25 pelo 13. Fazendo a calculadora, 25 vezes 13 vai dar 300... Aqui, menos. 325. Fecha... Opa! Não vai fazer besteira. Fecha parêntese, cocheite e a chave. E o nosso parêntese aqui de fora a gente já pode resolver. 3 menos 0 vai dar 3, menos 1 vai dar 2. Deixa ele guardadinho aqui. Que bom. Vai dar 2. Aqui agora, nós vamos ter 30 menos 12 vai dar 18 elevado ao quadrado. Dividido por 21 menos... Isso daqui do parêntese. Nós vamos ter 343 menos 325, que vai dar 18. Fecha a cocheite, fecha a nossa chave e divide por 2. 18 elevado ao quadrado vai ser 324. Dividido por esse cocheite aqui. Isso daqui vai dar 3. 21 menos 18, o resultado dá 3. Fecha as nossas chaves e divide por 2. 324 dividido por 3 vai dar 108. Dividido por 2. E 108 dividido por 2, isso daqui vai dar 54 letra D. Questãozinha longa. Muitos números altos aí para você trabalhar com as expressões numéricas. Isso é um saco de fazer quando você está trabalhando com esse tipo de operação. Certo, gente? Não vou nem perguntar se vocês gostaram, porque eu tenho certeza que não gostaram. Mas essa foi a nossa videoaula, essa foi a resolução do nosso simulado do capítulo 2 e 3 envolvendo as operações, tanto jogo de sinais, radiciação, potenciação. E deixa o seu like, pelo menos. Ou melhor, coloque dislike nesse negócio aqui. Aí você compartilha com seus amigos. Não, mentira. Dá um likezinho, compartilha com seus amigos. Esse simulado está no nível muito bom. Isso daqui é bom para que você possa treinar bastante. Certo? E estudar para a sua prova também, que aí pode ser que a sua prova esteja em um nível um pouco menor. Se eu fosse seu professor, esse seria o nível da sua prova. Certo, gente? Tchauzinho. Até a nossa próxima videoaula. Falou!